Olá pessoal, Tomé Santos aqui de volta com vocês, depois de um mês praticamente sem postar vídeos, estou de volta, estive doente, depois mais alguns problemas aí, por isso não deu para postar vídeos mais cedo, mas estou de volta, desço aqui no FIFA 2018, continuar a nossa carreira aqui no Lincoln City, e sem mais longas, vamos ao jogo, e depois, eu vou ver se lanço aqui já um próximo vídeo, tutorial dos kits, para vocês que já passou um tempo sem lançar vídeos, peço desculpa, então deu mesmo, mas agora tudo de volta, e vamos ver se é para continuar, em princípio é para continuar, claro, com os nossos vídeos, FIFA, PES, tudo o costume, pessoal, deixe de dar, subscreve, deixe o seu like no canal, nos vídeos, que ajuda muito, e dá-me aquela força, bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, como o Premier, Programa, vamos lá. Vamos lá, temos tiros cheio, entera tenho, терhoca gente, educated delle wam muita butshy, era um maior victória em casa, em que não passaram os apuros nos 2x0, e não tê me convenceu, Manolo, e me dá que hoje sejam vão seら consegurar com o empate. No empate, no empate com o porto, Pandora tem 3 aqui, vamos lá, apenas em perda, só a vitoria... De novo porto atовacoatense, mas não seины ainda muito tradicional, um 4x4,2, que para nos poder decir dessa tástica? A conheola todo mundo, Manolo, geralmente os interiores subem para ajudar a os delanteros, enquanto os mediocentros se sentem um pouco mais atrás para correr a retaguardia. Eu sou um dos que pensam que sempre é melhor ter o balão em sua posição. Oh! Eles começam muito a ganhar isso. É bom, é bom. Pico está na jogada com uma grande intercessão. Entra em zona de perigão. Vamos, vamos. Gol! 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 Vai! Madre! Madre mía, que gol! Que rápido han abierto la lata! E que lo digas, les han cogido completamente en frio, pero que no se confíen, que queda muchísimo volante! Por um pouco. Primeiro gol do jogo, vamos lá ali com o City. É para ganhar. Para ganhar. Atención que el pase es robado. Así es como se busca. Eixa, mano. Fonete. Como? Sem golo. Sem golo. Porra! Esse era golo, mano. Madre mía, Manolo, alentrador solo le ha faltado tirar sem plancha por el césped para celebrar el gol. O gol era así. O gol era así. O gol era así. No time. Mister. O gol era así. A ver. Pasa, pasa. O gol era así. Que vem o Chicharra! Foda-se! Que isso, mano? Foda-se! Faz tudo bem, irmão! Nem merda, mano! Foda-se! Que chute foi isso! Completamente fora! Aí se acaba o ataque! Veamos como o joga! Porra! Dois lances seguidos! O Matos está em mim! Aí pode haver uma oportunidade! O Balão! 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 Eish! Caralho! Fo! Eish! Cabrão! Foda-se! Apeto fundido! O Mertens vai fazer o Barça, e sobre todo muito bom para o clube que se faz com um jogador muito importante para seus interesses. Entra em zona peligrosa. Os jogadores. Caraca. O balão saiu e terão que sair de banda. Tossantor. A jogada acaba pronto e toca voltar a presionar. Boatman. Presiona, presiona. Ah, caraca. Essa bola. Foda-se. Solta a bola. Não brinca. Olha que um zero não é o resultado que também vai. Manda o peito cabal junto. Olha lá onde está a confiança. Fica mais um. Foda-se. Boa para frente. Normalmente a bola nas costas, caralho. Foda-se. Atenção que sua posição empieja a ser peligrosa. Não conseguem encadenar 3 passes seguidos. Eih! Calma. Anticipação. Não duda aí Bora, 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 bora Solta, solta Ei, cara Foda Matou Tira Peligro, peligro 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 Atención Peligro Foda-se! Passar a bola para o outro assim! Pira daí! Vamos para o descanso. 1-0 no eletronico 45 minutos de fútbol por delante Vamos con la segunda parte Pessoal, não se esqueçam, like, link e subscrevam no canal, seguem aqui o Pesquites, ah, come on, andando a dormir ou que? Olha, ah, de maria, no, no, que gol mais estupido, cara, potas, ah, poca, potas, não via, olha da treta, mano, que, what the fuck, porra, que merda, pô, mete a bola com força, é a bola, o da-se, puta que pariu, consegue fazer um passe, porra, Bola bem para cá, sem força senhora. Penalte, sem penalte. Vou marcar penalte. Vamos lá ver se não falo dessa. É só eu? É só eu mesmo. Eu mesmo. Vamos lá, marcar esse penalte, cara. Ei, WTF? Oh, não, mentira. Chapéu, era por força, mano. Não acredito, mas um penalte falhado. Oh, Deus. Não dá porcaria, mano. Oh, Deus. Como que eu me enganei para carregar um botão errado, mano. Para dar a panica, mano. Porcaria de panica. Nada. Que chance de... Passar a free. Pago abaixo. Pago abaixo. Pago abaixo. Pago abaixo. Com cando abaixo. Já está. Pode haver perigão nessa jogada. Pago abaixo. Parece que o Electrador foi com uma decisão e entrou um suplente. Mas como ele aponta é feito ali. Olha como ele aponta é feito aqui. Ah! Ah, é? O balão volta aos seus pés e pode entrar com espaço! Pô, papo! Ai, que é isso? Pô, adeus! Eu perri pra não chorar! Pô, adeus! Pô, adeus! Meu perri pra não chorar! Pô, adeus! Toma-a tu que eu não a quero! A pressão lhe está colocando entre as paves e as paredes e tem que rifar o balão! Aí vemos como cambia a posição! Calma, estás fadigado! Ora, da bola! Quero tirar ali, não dá marcar esse dia! Um, a bolinha totalmente desperdiciada! ... Onde apontou? Para a rapida pergunta... Pô, não sei por que eu apontou... Ah, de que eu não sei. Não sei por que o apontou. É a equipação. Cara. Não posso aceitar esse empate, tem que matar mais um gol. Mais um gol. Bola lá, equipe. Moral. Moral. Bola lá, nem salve. Bola, marca. Sim, sim. Sim, sacra de nuova e aire fresco para o equipo, que faz falta. Obrigado, microfone inalámbrico, António Ruiz. O empate sigue no marcador e queda pouco tempo para llevarse o gato ao agua. Free, um pouco free. Dos Santos. Cada vez mais cerca da a porteria rival. Afortunado, não se não há passado nada. A bola se marcha. Dentro de cinco minutos chegaremos ao 90. Bora, bora, para frente. Boa. Vai, vai. Marca essa. Marca essa. Foda. Marca. Marca. Toma. Caraca. Foda. Estão a brincar? Meio uma tolinha para marcar. Na cabeça. Se tivesse marcado essa também. Foda. Pau. Ruiz. Saiu em falso. Conseguiu. Cai na bola e o golo. Saiu em falso o golo. Mesmo eu caí no pano. Alguns porteros. O delantero vai ter um pouco. Boa de assistência. Boa de assistência. Eu já estava a contar mesmo com o empate. Vamos ver a final. Só que se acaba com o Eduardo Tapita. Mete. Mete e vai. Vai de fora de jogo. Está ali espancado. Não, 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 não. Boa. Boa. Vitória. Muito suada. Ora. Vai ver que ia ficar empatado. Vitória. 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 Vou relegar a classificação. Carabao. Carabao Campo. Carabao Campo. Campo de Dreads. Segundo lugar. Três jogos aí. Quatro pontos. Três jogos. Três vitórias. Está ali um bom caminho. Continuar assim. Carabao Campo. Carabao Campo. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo pessoal. Não se esqueçam. Subscrevo. Deixo o vosso like. Eu acompanho aqui o canal. Ative as notificações. Não apertam nenhum vídeo. Tudo começa antes. Pesquitos para vocês. Valeu. É tudo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.